Apresentando nesse vídeo, logo, duas moedas do cruzado novo, para não ter nenhuma sombra de dúvida em relação a essas moedas. Uma é de um cruzado novo e a outra de um centavo do cruzado novo. Porque se você olhar separadamente as moedas, muita gente pode confundir por causa das figuras geométricas mais ou menos parecidas. Então tem que estar as duas moedinhas juntas para você saber a diferença entre uma e outra. Uma tem a quantidade de tiragem, foi cunhada apenas no ano de 1989, e a outra foi cunhada em 1989 e 1990. E como eu estou apresentando as duas moedas, eu vou mostrar a quantidade de tiragem, os valores, todos os segredos dessas duas moedinhas, que podem até ser juntadas em cartelas. Isso mesmo, fazer, botar as duas moedinhas em cartelas. Como essa aqui é apenas uma de 1989, aqui são duas, você pode colocar na cartela duas moedas. Deixa eu virar aqui, uma de 1989 e outra de 1990. E essa aqui foi a moeda comemorativa do centenário da república. Então está aí a moeda de 1989. 1989, 1889 a 1989. E aqui a moedinha de um centavo, em homenagem ao boiadeiro, 1989 e 1990. Então uma dessas moedas aí é igual suvaco de cobra. Quase ninguém tem essas moedas. Estarei mostrando a vocês a moeda de um milhão. Moedas com tiragem baixa. A maior foi apenas dez milhões. Uma dessas duas aqui foi mais de duzentos milhões. E a outra foi um milhão apenas. Então é uma diferença muito grande de tiragem e também de valores. Então preste muita atenção. E tem outros detalhes que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Então você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveita o ensejo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. A você que é inscrito faz parte desses mais de 176 mil inscritos. Minha eterna gratidão. Meu muito obrigado de coração. E a ambos os lados peço a vocês que não esqueçam do like, do joinha. Isso é muito importante para a gente. E também de compartilhar com o máximo pessoas. E no final do vídeo também deixar seus comentários, suas opiniões. O que você acha do vídeo. O que está bom. O que está ruim. Pode também me meter o pau. Não tem problema. Vamos conversar. Não está aqui. É livre. Elogio é muito bom. Mas de repente você está vendo alguma coisa que não está certa. E eu vou corrigir com certeza. Na verdade ninguém sabe tudo nessa vida. A vida é uma escola que ninguém se forma. Eu sempre falo isso. Eu estudo. Eu pesquiso muito sobre moedas. Mas de repente tem alguém que descobre alguma coisa mágica. E eu não descobri ainda. Eu tenho uma visão melhor do que eu. Então pode passar. A gente está aqui também para aprender com vocês. Eu estou aqui para ensinar. E ao mesmo tempo também. Aprendo muito com muitas pessoas aqui. Então sempre que eu falo com vocês que determinam o valor de uma moeda. Sua quanta de tiragem. Depois esse aqui. Moedas flor de cunho. Está de conservação da moeda. Influencia muito. Moeda boiadeira. Aqui tem outra. Da república. Flor de cunho. Te mantendo um plástico. Cozinha bonitinha. Essa que eu comprei na Luma de Mática Vieira. Então existe diferença de valores. Eu vou mostrar alguns segredos. Eu vou começar primeiro pela moeda grandona. Olha o tamanho dessa moeda aqui. Moeda grande. Moeda lindíssima. Uma das moedas mais lindas que eu acho. Só que já que eu estou pegando essa moeda aqui. Eu vou mostrar uma moeda dessa aqui. Mesma tamanho que eu não tenho. É uma moeda de prata. Também comemorativa. De 200 cruzados novos. Eu não tenho ela. Mas vou mostrar no catálogo. Essa moeda aqui. 200 cruzados novos. Na embalagem. De acrílico. Tudo bonitinho. Prata. Peso. Tudo direitinho. 200 cruzados novos. Vai ser a minha próxima compra. Vai ser essa moedinha. Que eu vou lá no Vieira. Chegou uma remessa dessa lá no Vieira. Quem quiser adquirir. Então como é lá do Vieira que eu estou falando. Então vamos mostrar aqui. No catálogo Vieira. Já desse ano 2024. O valor dessa moeda. De 200 cruzeiros. 200 cruzados novos. Quem quiser adquirir. Está lá. Soberba. 200 reais. Flor de cunho na embalagem. Bonitinho no acrílico. É. 200. Reais. Eu não tenho ela. Mas vou mostrar uma outra aqui. Vem assim. Como é que é bacana. Olha só. Embalagem de acrílico. Deixa eu virar e tirar aqui. Tem que certificar do Banco do Brasil. Do Banco Central do Brasil. Está aqui. A moedinha sequerra dos 500 anos da América. Esse aqui é um presente que o meu amigo Fabiano mandou para mim. Centenário de Fluminho da América. Então não mexo nela. Deixo ela aqui dentro. Então vem assim. Então chegou lá essas moedinhas de 200 cruzeiros também. Estou mostrando para vocês. Vocês são meus amigos. Então tem que saber de tudo. Então. Está essa moedinha lá. 200 reais. Ela. Normal. Ela dentro do estojo está 250 reais. Certo. E a moeda prova. 2.800. E voltando aqui para a moedinha de um cruzado novo. Eu mostrei 200 cruzados novos. Aqui agora a moeda que circulou normalmente. Essa aqui já foi 10 milhões de peças. Foi 10 milhões. Essa outra aqui eu esqueci de mostrar. Foi 30 mil unidades. De 1989. 30 mil unidades. Então essa aqui. 10 milhões. Vale 15 reais o MBC. 15 soberba. MBC soberba entre 15 e 20 reais. Flor de cunho entre 25 e 30. Moeda prova. 600 reais. Mas foi descoberto agora no catálogo amigo. Chegou a hora recentemente. Quem tem mostra ouviu via cores. No catálogo novo 2024. Já quinta edição. Catálogo amigo. Então aqui. Foi descoberto moeda. Algumas pessoas já reverso invertido. Então vale 75 o MBC. 150 soberba. 300 reais. Uma flor de cunho. Então mostramos aí 200 cruzados novos. Moeda de um cruzado novo. Então vai mostrar aqui. Os valores dessas moedas aqui. Deixa eu chamar de perto. 1989. E 1990. Vou mostrar aqui. A moeda de 1990. Boiadeiro. Uma dica para vocês venderem moedas. Mostrando nas redes sociais. Tem que enquadrar a luz. Exposição. Com o celular você faz isso. Diminui e aproxima. Mostra todos os detalhes da moeda. Tá. Tem um centavo de 1989. Eu mostrei aqui a flor de cunho. Tá. Moedinha de 1990. Ó. 1990. Eu tenho duas. Essa que mandou para mim foi a amiga Sabá. Lá do Paraná. Minha amiga. Mandou as moedas. Americanas também. E tantas outras que ela manda para mim de vez em quando. Fico muito agradecido. Uma parceira aí. A numismática aí. Do canal. Então fique atentos aqui. Moedinha de um centavo do boiadeiro. A de 89 a 208 milhões. Quase todo mundo tem. Tem a moeda própria. Que vale entre 200 e 450 reais. E a moeda de um milhão. 1990 é um milhão de peças cunhadas. E essa moeda não saiu tudo isso. Então dificilmente as pessoas têm essa moeda de um centavo do boiadeiro de 1990. Vale aí uma soberba aí. 70 reais. Flor de cunho 150. Então. Só nessas duas moedinhas. Eu tenho mais de 200 reais. Nessas duas moedinhas de um centavinho gente. Agora imagine você vender suas moedas a quilo. Imagine quantas moedas dessas de um centavo a quilo vocês. Para dar um quilo. Eu tenho pelo menos umas 50 ou 60 moedas dessas para dar um quilo de moeda. Mas aqui. Essa daqui vale em média 5 reais. Entre 3 e 5 reais aqui uma MBC. Essa aqui não deu tempo de ser MBC. A maioria 80% são soberba. Então o valor está aqui. Se for flor de cunho 150 reais. E assim chegamos ao final de mais um vídeo pessoal. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Moedas de um centavinho. E um cruzado novo. Quanto vale uma moeda de um cruzado novo? Quanto vale uma moeda de um centavo? A resposta ficaram aí no vídeo.